Para muitos negócios, a questão sazonalidade é extremamente importante. E o que é sazonalidade? É entender que tem momentos que eu vou poder, com o meu negócio, vender mais e com o meu negócio eu vou vender menos em outros. Ou seja, tem momentos de alta e tem momentos de baixa. Sabendo dessa sazonalidade, eu posso entender e começar a me preparar para os momentos de baixa. Ou seja, o que eu vou fazer quando o meu negócio vender menos. E se eu já sei que o meu negócio tende a vender menos em determinados meses, eu posso me preparar financeiramente. Ou seja, nos momentos de alta, que provavelmente eu vou vender mais e pode me dar uma chance de maior geração de lucro, eu segurar esse lucro para poder utilizar no pagamento dos meus gastos nos momentos de baixa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí